Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia. No último vídeo a gente fez uma leitura referente ao paquímetro de 5 centésimos e hoje a gente vai fazer referente a 2 centésimos. Então acaba tendo uma relação de precisão melhor do que o de 5 centésimos. Bom, vamos aqui para a leitura. Então nesse caso, se é de 2 centésimos de milímetro, significa que ele só mede intervalos a cada 2 centésimos. Então você não vai encontrar valores fora dessa faixa de intervalo. Então a mesma regra do anterior, verifica o que o zero ultrapassou. Se ele estiver coincidindo perfeitamente, o zero da escala móvel com algum valor da escala fixa, se fosse o caso aqui, a gente teria exatamente 29 milímetros. Aqui a gente tem 20, aqui 25 e aqui 29, está antes do 30. Então a leitura aqui seria, se estivesse coincidindo perfeitamente, 29 milímetros, mas não é o caso, ele está ali um pouco antes do 29. Então como ele ultrapassou 28 e está antes do 29, quer dizer que a gente já tem 28 milímetros ali na leitura. Agora a gente precisa verificar o que ele está coincidindo. E aí uma dica, ver que o traço aqui de baixo, ele está bem próximo de chegar no 29. A gente sabe que o 28 já faz parte do resultado. Mas como ele está chegando bem próximo do 29, a coincidência do traço da escala móvel vai ficar mais para o final. Então eu vou deslocar ela aqui para a gente observar. Então veja lá onde ele está coincidindo. Se você pegar aqui, você vai verificar esse traço aqui coincidindo mais precisamente. Então como a gente já tem 28 milímetros, aqui a gente teria 28,7, 28,72, 74, 76, 78 e 80. Então no caso a leitura aqui seria exatamente, deixa eu colocar aqui em cima, 28,80, ou seja, 28 milímetros e 80 centésimos de milímetro. Então essa aí seria a leitura. É importante ficar atento com a relação da coincidência. Normalmente nesses casos, fica em negrito para você não ter dúvida referente à coincidência, para não indicar algum erro paralaxe, alguma coisa do tipo, e a questão ser anulada. Então normalmente ele fica ali em negrito ou vem com alguma outra marcação para que ele destaque exatamente para o elemento que ele está coincidindo. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. Curta, compartilhe, divulgue. Ajuda o nosso canal a se fortalecer. E até mais. Valeu. Valeu.